Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Reprovisor, o boletim que conta os assuntos mais importantes da semana no mundo das duas e quatro rodas. Eu sou o Tião Oliveira. Eu sou o Diego Ortiz. É isso aí, vou começar falando de mercado, o lançamento, né? É isso aí. O assunto mais importante da semana, talvez o lançamento mais importante dessa semana, seja o S-Cross. O S-Cross é o Suzuki S-X4, que ficou maior, pegando tecnologias, enfim, o motor ficou menor, tinha o motor 2.0, 145 cv, agora o motor 1.6 e 120, mas enfim, o carro novo mudou de nome, S-X4. Mas ele perdeu um pouco de potência, mas ele ficou mais leve também. É verdade. Uma coisa de compensar hoje, é bastante, bastante redução de peso. Pois é, mas o carro chega, ele chega para se juntar a esse Tião de Giprim, Honda HR-V, o EcoSport que já está no mercado há bastante tempo, o Renegade que está chegando aí, enfim, o Duster renovado, custa a partir de 74.900 reais. Isso na versão de entrada, que é com tração só na dianteira e câmbio manual de cinco marchas, mas você tem lá outras versões intermediárias com câmbio CVT, tração nas quatro rodas, enfim. E a versão de topo, que é essa completona com CVT, tração nas quatro, mais alguns equipamentos, chega a 106 mil reais. Carinho o carro? Claro, o topo é caro, né Tião? Porque aí ele já começa a brigar com o Renegade a diesel, com o câmbio automático já super moderno, o próprio HR-V já nas versões de topo também, que são carros maiores que ele, aí a coisa já começa a complicar para ele nesse linhão. É verdade, lembrando que o S-Tro só tem motor a gasolina, não tem nem tecnologia flexível. Aliás, você pode conferir a avaliação completa desse carro no jornalocarro.com.br. O que tem mais de uma realidade ali, não? Ainda no campo do mercado, a JAC lançou lá no Salão de Xandai agora o T3, lá eles chamam de S2, mas quando o carro chegar aqui no Brasil, em junho do ano que vem, vai ser chamado de T3. E o carro é um modelo com formato de crossover que vem para o Brasil para competir com Volkswagen CrossFox, Sander Stepper, em especial de aventureiros que a gente chama aqui no país, que giram com preço em torno de 50, 55 mil. Só que a diferença dele é que ele não é um carro que tem um visual normal de um hatch e tem uns adereços de aventureiros. Ele tem o formato meio de um crossover, de um crossover pequenininho. Então, isso vai ser o grande diferencial dele no mercado. A gente ainda não sabe a questão de preço, mas deve gerar em torno disso, porque os chineses não são mais caros que as marcas de gastão aqui há bastante tempo. E, com certeza, ele também vai ser mais um carro que aposta na lista de equipamentos de recheado. E aí, o que você acha em relação a menos prática? Vamos esperar aí, né, Bova, o que acontece? Agora, já que você está falando de carro chinês, um X7 da Landry, você viu essa história lá? Ah, e o Volvo, a história é considerada, hein? A Landry, que recentemente, um dos executivos chefes da Landry, reclamou lá de uma cópia descarada do Boivoc, que está sendo feito na China, chamada Landry X7. Esse carro, inclusive, deve ser vendido no Brasil a partir do final deste ano, já. Esse executivo da Land Rover, ele disse que não vai mais processar a Landry, porque a justiça, enfim, lá na China não, não protege as marcas latentes. E, quer dizer, enfim, os chineses vão se sair bem aí, vão vender, vão poder vender esse carro. Para você ter ideia, o carro, o Landry deve custar lá na China um terço do preço do Nevoque. Então, um carro bem mais baixo, a gente não tem ideia de quantos carros que estão no Brasil. Então, é uma novidade, né, você ter um carro, um carro famoso, uma marca britânica, que foi criado, vendido aqui no Brasil, né? A gente já teve o Infra 300 e 20, por exemplo, uma cópia escada do Mini Red, exatamente, foi vendido aqui no Brasil também. E falando de patente, propriedade intelectual, ainda nesse campo, a gente tem a nova patente do Honda Civic, que surgiu aí na internet. O carro tinha sido mostrado ainda como conceito no Salão de Nova York e agora a gente já tem as imagens da versão final dele. O modelo chega ao mercado ainda no fim do ano, depois ele vai vir para o Brasil, certamente. E ele é todo baseado nas imagens que a gente viu e o conceito lá, que a Honda mostrou agora em Nova York, é um carro interessante, muda por completo. E a estratégia da Honda é que ele ganhe mais força nos mercados sem ser no Brasil. No Brasil o carro vai muito bem, pega com Corolla, frente a frente pode ser o sedão médio mais vendido. Mas nos Estados Unidos e na Europa o carro não vai tão bem nas vendas e a estratégia da Honda é mudar logo essa geração para ver se ele deslancha e a Honda consegue ganhar mais um pouquinho. É isso aí. Falando em média de deslanchar, a Volkswagen, terrível, né, carro montadora, continuar produzindo Golfs cada vez que nós corremos. O Golf está atrás de boa, é melhor que o carro. Carro bacanão. Pois é, agora no salão de Frankfurt, em setembro, a Volkswagen deve mostrar o Golf, a versão definitiva do R400. O que é isso? É um Golf com um motor de nada menos do que 414 cv. Esse motor surgiu primeiro no Audi TT Coupé Mans, um carro que ainda não foi produzido em série, um protótipo. Ele tem quase 46 kg de torque, é um carro muito forte e vai brigar aí com os AMG, por exemplo, da Mercedes, desde um AMG 45, que é um hatch bem forte também, com 360 cv de potência. Vamos esperar, esse carro que vai ser apresentado aí em setembro, deve ser um carro que vai fazer muito sucesso. Agora que vem para o Brasil, né? Tomara, assim, se o Golf GTI tem 220 cv, já anda pra caramba, a gente já gosta, imagina esse que tem 414. Pois é, quase o dobro, né? Vamos aguardar, ficar impressionado e aguardar nele. E aí a gente dá um salto desse mundo de potência para o mundo da fantasia. Foi mostrado agora em detalhes o novo Batmóvel, que vai estar presente no filme Batman vs. Superman, que vai estrear em março do ano que vem. O filme já está em processo avançado de filmagem, teve um trailer recentemente basado na internet, depois a produtora mostrou ele oficialmente, já tem até versão legendada em português. É um filme que se baseia no gibi O Cavaleiro das Trevas, que é um, se não for, o quadrinho mais famoso da história do Batman. E é um carro, esse novo Batmóvel, ele parece, é um misto do primeiro Batmóvel, daquele filme de 89, do Michael Keaton, que tem o Jack Nicholson como Coringa, e também mistura essa coisa mais bélica de tanque de guerra, do Tumbler, que foi o Batmóvel da última série de franquias que teve o Christian Bale como Batman. E aí, Tião, você gosta do filme do Batman? Muito, muito, sensacional. Os carros são fantásticos, de uma coisa bélica. Ele promete ser bem legal também. Isso é tão ansioso para ver também. Bom, enfim, e para saber tudo sobre o Contratores em 4 Rodas, você pode acessar jornaldocarro.com.br, tem as edições impressas às quartas-feiras e aos domingos, na Rádio Estadão 92,9 FM, e também nas nossas redes sociais, que são o Facebook, o Instagram e o Vibe. É só procurar lá, Jornal do Carro, que estão várias fotos, vídeos e tudo mais que você souber sobre carros, motos e tudo em geral, que é um grande velocidade. É isso aí, um abraço a todos, até mais. Tchau.